Tá valendo vaga na final, dois times super preparados que chegam aqui pra decisão de uma vaga, daqui a pouco a bola rola na EA Sports. Salve galera do Youtube, tudo supimpa com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Pedro Costa, este é o canal PAC17, seja muito bem-vindo ao meu canal. Gameplay de hoje, FIFA 22, tá acabando aí o 23, batendo na porta já. E eu tô com Ibiza, o time de 2015, bem novo da Espanha, a gente já conseguiu acesso no modo carreira pra primeira divisão, pra La Liga. E estamos na semifinal da Copa do Rei contra o Amorimieta, Mazarão que eliminou Real Madrid, Barcelona, Granada, Girona e tá aí nesse duelo, sabe? Que os caras, é, Robin Hood, vai, né, derrubo os gigantes e contra o, é, o dos mais fracos que no caso é a gente, só porque a gente é um time de primeira divisão, então os caras vão enfrentar outro time que é favorito no confronto. Então eu vou mostrar isso tudo pra vocês, já deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho pra ser avisado dos próximos vídeos. Vamos pro jogo! Alô galera, já tô aqui no menu, pra arrumar o time, né? Tô meio morto, mas não posso deixar de ir pra esse jogo, né? Dá uma ajeitada aqui, tem alguns caboclo cansados, esse jogo da ilha, tinha até arrumado, viu? Pra quem é de 2015, acabou de chegar na primeira divisão e, e era cotado, tá, nem subiu, subiu e tá de boa, né? Chegando numa semifinal de Copa do Rei aí. Agora só dá uma ajeitada no banco, né? Tirar esse escapô com o morto. Porque pode ser um jogo difícil, né? Os caras tão derrubando os gigantes aí. Acho que é isso. Simbora, né? Tamo ali, modo ultimate, né? O mais difícil aí depois do lendário. Uniforme, hum, acho que é bom eu ir de cinza, né? É isso, melhor. Agora vamos passar aqui o controle do Ronaldão pro lado. Meu pai, que joga comigo. Cada um mexe um jogador, né? Vamos lá, controle 1. Pedro Costa, eu. Ronaldo, controle 2. Tudo bugado esse negócio também, né? Cara, meio de campo, tá como zagueiro. Mas beleza, tudo pronto aí pra semifinal. Jogo de ida, 21 horas. Partiu. Simbora pro game. Valendo vaga na final. Aquecimento rolando. Ronaldo aí, ó. O homem, camisa 10. Olha o estádiozinho da galera que tá fazendo história. Amor, e bieta. Meteram o mosaicão e tudo, toma. 1925, né? Respeita a história dos caras. Olha lá, Pag. Tem um banho nos caras. Absurdo. Granada, Barcelona. Não tá pegando o Real Madrid ali, porque foi antes, né? Do chaveamento. Caçaram nos pain-offs pelo Real Madrid. Os caras com agasalho e tudo. Manda andar, goleiraço. Vai catar tudo hoje. Só guardar lá na frente que tá tudo certo. Começa o jogo. Simbora. Cadê o primeiro toque da bola ali? Vamos lá. Lateral pra nós. Quem sabe o primeiro gol, hein? Vamos lá. Tocou. Ronaldo. Pro par. Que vai girar. Cortaram as águas. Boa chegada já nossa aí, hein? Esses caras dão uma esfriada no jogo. Opa, olha a paçoquinha. Ronaldo. Protegiu. Levou. No meio tem Ronaldão. Tocou. Pro par. Que bateu, meu filho. Bora. Opa, levei. Tá vazado no rebote. Os caras me travaram duas vezes, mas... A bola sobrou ali pro nosso jogador. Bateu bem. Sete minutos também em cima dos caras, hein? Jogaram do contra-ataque. Lá veio a Morembieta. Ronaldo vai pro combate. Boa, Ronaldo. E o contra-ataque agora? Pedro Costa. Levou. Vamos. Calmei o jogo. Toma esse dibre. Marcelo passou. Recebeu. Já passou pro companheiro. Marcelo de novo. Olha aí o par. Cortou pra dentro. Rolou. Peguei de volta. Bateu. Nossa, terceira travada. Longstar. Joguero muito Longstar. Boa batida de fora. Os caras travam todos os meus chutes, pô. Marcelo ganhou bem a bola. Ronaldo. Levou. Tocou pro parque. Lá vai Rio. Pedro Costa. Devolveu pro Ronaldo. Longstar. Ajeitou. Bateu. É caixa. Vamos, time. Olha aí o homem que eu falei. Longstar. O cara ainda ficou em cima do ar ali. É mutante. Belo gol, ó. Ronaldo me acionou. Devolvi. A assistência do nosso camisa 10. Olha o goleirão. Querendo tirar com o olho. Aí é um abraço. Lá na bochecha da rede. Ó. Belo gol de Longstar. 1 a 0. Será que vamos fantar a zebra? Pra cima deles. 21 minutos. Dois gols em três partidas, cara. Nada mal pra um volante e computador ainda. Excelente. Vamos lá. É início de jogo. Pedro Costa. Domina no meio. Tentou o passo. Errou. E agora é o contra-ataque dos caras. Ai, meu Deus do céu. San José. Botou na área. Nossa, chegou primeiro meu zagueiro. E essa girada do Mandandá. Lindo demais. Eita, bola perigosa. Boa, meu zagueiro. Marcelo. No gelo. Fim do primeiro tempo. 1 a 0 pra nós. Tá bom. Ó o homem do gol, hein. Tá, tentou duas vezes nesse jogo e fez um gol. Conversando com o Marcelo ali. É isso. Vamos ver os números do primeiro tempo, né. O like estranho aqui. 45% de posse a 55. Cinco chutes nossos. Nada deles. Estamos amassando. Simbora pro segundo tempo. Rola a bola. Então vamos pra segunda etapa. E vamos ver quem toma a iniciativa. O Ibi tá rodando a bola e lateral pro Ibiza. Ronaldão recebeu. Tocou atrás. Pedro Costa. Pra cima deles. Vamos. Segura o fundo. Girou pra trás. Acionou o Ronaldo. 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 Ronaldo que protegeu. Foi levando. Tá dentro da área. Bateu. Pega o... Vamos time. 2 a 0. 5 minutos aí. 4 minutos do primeiro... Do segundo tempo. Coisa linda. 2 de vantagem agora no placar. É o gol da tranquilidade. Olha o Ronaldão. Foi levando. Foi levando. Bateu de canhota. Que é a perna ruim. Tá lá dentro. 2 a 0 Ibiza. Vamos lá. Toma. Foi levando. Ninguém chegou. Olha o treinador aí. Felizão. É isso. E vamos pro jogo. Não cabe mais. Amorebieta. Na tranquilidade. Se fizer um volta pro jogo. Não tem porque os caras se desesperarem. E nós ficar ligados. Vem chegando aí o Amorebieta. Pouco que ameaçaram até então. Mas vamos trocando bem a bola aí. Botou no fundo. Tiro de meta. Olha. Destaquezão pro Longstaff. Jogando fino mesmo. Recomendo aí pros cifreiros contratarem. Vamos lá. Quase 60 minutos. E lá vem o Amorebieta chegando. Boa. Meus vaguíro. Que putinada. Vamos. Pedro Costa recebeu de primeira pro Ronaldo. Olha o Ronaldo. Que bola devolvida pro Pedro Costa. A gente botou na área. Que golaço. E golaço. Que golaço. Que golaço. Pedro Costa. Fiquei até emocionado aqui. Achei que não ia guardar. 3 a 0. É pra espantar a zebra de vez. Olha lá. Entrou na área. Travessão. Acho que trave e gol, hein. Deixa eu ver se nesse ângulo tem melhor. Ó. Travessão. Não. Só travessão e gol. Belo gol. Do homem. Pedro Costa. 3 a 0. Já fica confortável, hein. Os caras vão alterar o time aí. Antes da bola rolar. 61 minutos. Ronaldo tá sentindo o ombro ali. Mesmo assim. Meteu mais uma assistência. Um gol e duas assistências. Jogando muita bola. Lá vem a Morebieta. Na entrada da área. Ronaldo. Pra roubar a bola. Aí perdeu de volta. Lá vem a Morebieta. Lesão do Ronaldo. Acho que é sério, hein. Pedro Costa recebe. Gira e avança. Vamos. Tô morro. 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 Já comecei cansado. Vai levando Pedro Costa. Ninguém chega. Vai. Ah. A zaga cortou no finalzinho ali. É. Tendo a oportunidade. Acho que é bom mexer, né. Tirar o Ronaldão que machucou. Eu que tô morto. E morreu. Lá vem a Morebieta. Recuperando a bola. Manda andar pra frente. Tocou errado. Olha os caras chegando. Boa, minha zaga. 81 minutos. Lá vem a Morebieta de novo. Boa jogada. Travado pela zaga. Bola sobra de novo. A Morebieta. Boa. Vamos. Tira daí, meu filho. Dá uma picuda. Pelo amor de Deus. Vamos alterar. Só agora tivemos a oportunidade. Fiz três alterações de uma vez aqui logo. Agora eu e meu pai com o time todo, né. Muito difícil de marcar esse fívio com o time todo. Bola levantada. Os caras ganharam. Vai invadir, vai fazer, pedalou, driblou. Que golaço. Meu Deus. Deu uma cagadinha ali, né. Vou até pular isso aqui porque... Tomamos gol por dois minutos com o time todo. Não podemos levar mais. Não tem jogo. Dá a volta ainda, bicho. Vamos lá. Eu tô nos acréscimos. Acabou isso aí, Juizão. Pelo amor de Deus. Opa, boa, Ronaldo. Se jogou na frente do cara. Toquei aqui. É isso. Acabou o jogo. Três a um. Excelente vitória, eu diria, viu. Com os treinadores se cumprimentando. Vai mandando dar. Cumprimentando os companheiros. É, aqui não é Real Madrid e Barcelona, não. Respeito. Boa vantagem pra volta. É aí, nossa torcida que compareceu. Feliz da vida, né. Grande passo pra pra final inédita do Copa do Rio, né. É isso. Vamos avançando aqui. Esse lance ia ser um golaço, tá vendo. Bom jogo. Quatro gols. 49% a 51. Sete chutes. Nossa. E três deles. Fim do jogo, né. Acho que agora vai ter a coletiva aí. Vamos ver o que os caras vão abordar. Muito obrigado por dedicar parte do seu tempo a contestar essas perguntas. De nada. Tão junto. E o Fisa venceu por todas as duas diferenças. Com qual tem a maior chance. Com certeza, né. Mas. Precisamos manter o fogo. É isso. Boas palavras. O nosso papel ia levar uns cinco dias. Pelo menos só cinco dias. Mas não vai ser fácil, né. É isso. O que nego não julgo. O time vem primeiro, né. Esse carinha é bom, cara. 73. Húngaro. Bom jogador. Então é isso, galera. Fim de papo. 3 a 1 Ibiza na Morebieta. Grande vantagem conquistada fora de casa. Acho que podemos perder por dois gols de diferença, né. Passar aí classificado para a grande final. Então se você quer ver esse jogo da volta e uma possível final. Já se inscreva no canal. Ative o sininho para ser avisado dos próximos vídeos que eu vou soltando aí no canal. Beleza? E não esquece daquele like que ajuda demais aqui o meu trabalho, tá bom? Tamo junto e até a próxima. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti